Nós temos gorda? A minha aninha tá gorda Pare de passar, Tandão Tá gorda, Roliça Ninguém tá gorda, não De comer peixe Olha a Cristina, tá? Vou comprar mais peixe pra você comer Cadê? Olha só Olha a Cristina ali Olha, filho, tá um jeito, né? Seu agosto que Deus a tem E não sabia que tá filmando a caixa É? Olha, meu pai Vou comprar Vou comprar uma coisa, não Já bebi essa água Já bebi essa água toda, ó Toda Olha, aí já bebi essa outra meia garrafa A Cristina não quis Comer o docinho e não fiz água E aqui tá o Gesso O meu Gessinho Olha ele Olha ele, manda um oi, Gessinho Oi, tu, uma amiga Estou aqui olhando pra vocês, tá? Eu tô Meus amores Eu tô O Gesso não me deu picolé hoje Eu tô de greve Amanhã eu não venho pra aqui Você vem sim Que amanhã eu vou Eu vou comprar mais Pra você chupar Olha o Cardoso Hoje é o meu dia Você se escondeu pra não comprar E amanhã é o dia do Gesso de novo É, todo dia é o meu dia Que você se esconde quando o homem vem Tchau, obrigada Obrigado, tchau Fica com o dedo Vou terminar Olha Eu ia mostrar minhas unhas Ariei, ariei, ariei Olha como os cabelos Ariei, ariei, ariei Ariei, ariei Ainda tá assim, olha Agora eu vou limpar Depois eu a mostro mais uma vez Olha o meu velho Ainda tá ali imaginando Imaginando que Deus é Pai Tchau, fiquem todos com Deus Se a Cristina tá ali Não para de assistir Olha E assiste, assiste E pensa no que vai fazer E assiste E pensa no próximo vídeo E assiste E assiste Descanse E assiste E descanse E assiste E descanse E assiste E descanse É isso Agora tá filmando Toda essa doidinha Essa minha gente Eita, eita, eita Eita Meu pai Tchau Tchau, tchau, tchau